E aí rapaziada, Geração Gamer de volta a mais um vídeo do nosso paredão O Gabigarra tá aí no aquecimento e eu sei que você não tá dormindo direito esperando saber qual é esse time É, eu deixei na thumb Mas vamos hoje cara, começar mais um projeto, mais um novo clube Agora um gigante do futebol mundial com chances muito boas da gente lutar aí na Champions League por um título Ou até mesmo na Europa League A oferta é do Barcelona, 38 milhões por ano por um contrato até 2028 O que dá aí dois anos de contrato, a gente já tá em 2026 E é o time treinado pelo lendário Xavi No esquema do Barça a gente recusou o Real Madrid, o bicho vai pegar hein O Barcelona tá com o Mbappé, é por isso que eu tô já aceitando O Real Madrid tá mais enfraquecido ultimamente na nossa série né, não na vida real Temos ali o Ferran Torres na esquerda, o Rafinha na direita E dá uma ligada, é um time mega ofensivo Que trabalha aí com dois caras mais adiantados no meio Um deles é o Elliot, meio atacante E temos o garoto Gavi ali na frente também De Jong de volante Lá na nossa defesa temos o Araújo Ronald Araújo, uruguaio Temos o Kudê também E tem os laterais ali, o Balder também Tem um lateral direito bem fraquinho Que é o Mazete, olhando no banco de reservas Cara, time não tem assim um super elenco Mas tem um time bem forte Inclusive, olha só que maneiro Yuri Alberto tá com 86 de over É o reserva do Mbappé E de goleiros, cara Temos ali o Lauau, é o titular com 85 Ter Stegg em 84 E mano, Gabigarra tem 86 A gente ganha também dos dois outros goleiros Mateusão e o Inocente Que nem no banco de reservas estão E se liga aí, anúncio do Bola de Ouro Esse cara ganhou, turn boom No exato momento que já foi anunciado aí o Bola de Ouro O paredão Gabigarra Que tá disputando essa temporada Pra ser eleito aí o melhor goleiro do planeta Em breve a gente vai tentar ser o melhor jogador Literalmente somado aí a todas as outras posições Já chegamos aí o Barça Ele já tá dando aquela entrevista marota O treinador ali não aparece O Chave não tá ali Mas tá o presidente do Barcelona Ele já tá dando sua primeira entrevista aí com a camisa do Barcelona E ao mesmo tempo, se liga Os sorteios da Champions já aconteceram Estamos no grupo G com o Arsenal, o Lille e o Genki E não é só isso O Barcelona já tá inclusive classificado para o próximo Mundial de Clubes Que acontece no meio da temporada europeia A gente vai disputar o primeiro Mundial da carreira E no Bola de Ouro, se liga aí o segundo colocado foi o Tonali Teve aí em terceiro o Exposito O cara do Basel, do Milan Foi o segundo colocado o Tonali, né? E do Celtic, aquele maluco que ninguém acreditava que levaria ali uma Bola de Ouro Vamos começar nossa estreia A partir de agora o Barcelona já disputou duas partidas Tem quatro pontos aí na La Liga E o próximo jogo já é a estreia na Liga dos Campeões E já conseguimos também a número um Foi difícil ter Stegen liberar Mas a gente é o camisa um do Barcelona Amistosos da Celeste Brasil 3x1 na Croácia A vingança aconteceu no Amistoso Agora todo mundo falando português A gente vence Portugal por 1x0 Aí mano, de sacanagem A gente vai jogar contra o Genk E o estádio deles é o oficial dos caras, né? Tem aqui no patch Mas aparentemente o gramado tá meio bugado Dá pra jogar de boa O Garra tá com o primeiro uniforme de goleiro todo em preto Mas eu acho que tem outras combinações E a gente vai tentar sempre alternando elas Se tá amando, se tá curtindo Tá adorando essa série histórica Do Paredão Gabigarra Chega de voadora no botão do like Se inscreve aqui embaixo se você é novo Ativa o sininho Me siga no Instagram Aquela parada toda E se curte mais ainda futebol Dá uma conferida no Geração Gamer 2 E no Geração Gamer 3 Os meus outros canais aqui no YouTube Tudo tá na descrição Esse liga aí Primeira jogada é do Genk no ataque Tentou passar por um por dois Seguiu o lance, hein? Ah, juiz voltou, mano O maluco ali tava impedido Olha só E a jogada do Genk vem aí pela beirada Olhou pra frente e mandou E emendou Explodiu no nosso zagueirão O Araújo Camisa 4 ali salvou Mas eu acho que o Gabigarra pegaria, moleque Ó, dá um confere Na hora da batida A gente tava muito bem posicionado Paredão ia pegar Champions League não tem nessa, né? O Genk é realmente a zebraça Mas jogando em casa é complicado sempre, mano O Barça tá ali no esqueminha pro contra-ataque sempre E o Genk quer mostrar pra torcida Que dá pra brigar por alguma coisa Mas quase que ele me mete um gol contra, véi Eu quase enfartei nessa Já volto aqui Para de ficar tocando bola aí, mano Vamos tocar mais pra frente Vamos lá, Barça no ataque Se liga o Gabi voltando pro De Jong Dá pra emendar Preferiu o toque Toque sutil Tabelinha acontecendo Kylian Mbappé com a 29 Manda pra fora E tamo chegando aí na atividade No segundo tempo Primeiro ataque logo no início Mbappé parou na defesaça Desse paredão ali do Genk Na boa, deixa eu te falar Olha só A gente bateu ali De Jong brigou e tal Mas olha só esse passe, mano O goleiro bugou O goleiro bugou, véi Eu tô segurando pra ele ir na bola Pra segurar ela com a mão Era um passe muito fácil pro Garra Mas aí tem hora que a Konami deixa a gente nervoso, ó Ao invés dele dar um passo pro lado certo Ele deu pro oposto Ah, brincadeira, véi Brincadeira Esse canteio pro Genk Dois minutos de acréscimo O Barcelona poderia ter mais uma chance Mas aparentemente não vai ter, não E olha só, véi Tá, mano O Garra tá vindo lá pra lateral Parece que não era só o estádio que tava bugado Aí a gente foi prejudicado demais Mas tá bom, véi Vamos levantar a cabeça e seguir firme nos próximos jogos Olha só, o Lille bateu O time do Arsenal, hein Já teve uma mega zebra duas, né O Genk vencendo o Barça E o Arsenal perdendo pro Lille Campo no lotadaço Aço, aço Barcelona versus Atlético de Madrid Olha só o nosso segundo uniforme São três combinações pra goleiro Esse verdinho é o que eu achei mais interessante Mas tem um laranja E a gente vai utilizar aí na próxima partida Agora é clássico contra o Atlético de Madrid Primeiro ataque é do Barcelona Olha só o nosso zagueiro, o Araújo Araújo, mete ele e bola ali na ponta Cruzamento pro Mbappé Perdeu de novo Segundo tempo começa já com o Atlético chegando Aí o Barcelona dominando Ó, vamos pedir essa Manda aqui pro pai Aí tranquilidade, devolve Acha um espaço Vai cruzando o bola ali Mas toca só na boa, né Não vai entregar uma paçoca Atlético vem trabalhando de novo Olha o Lemar Cruzamento venenoso Tinha o camisa 28 ali já esperando essa bola Enfada de bola pro Lorente O Barcelona pressionando Gabigal O Atlético, aliás, pressionando E olha a bola na fogueira que o maluco manda, pai Ah, te falar, véi Te falar Deu um escanteio 0,800 ali Aí o rebite vem na bola Rick Tite, aliás Já dominou pro Itzel Devolve Aí o Barcelona tá esperando pra ir pro ataque Mas o Atlético tá começando a gostar do jogo, né A gente teve uma chance lá com o Mbappé no primeiro tempo Depois o time não teve mais Cruzamento Passou por todo mundo Fim de jogo, hein Fim de papo 0x0 contra o Atlético de Madrid Estádio Mestala, hein Mais um jogo da Liga Da La Liga Contra o Valencia E tá aí o nosso terceiro uniforme Uma mistura de um pouco amarelo Um pouco laranja Depende do ponto de vista de cada um Barcelona começando no ataque Agora a gente vai ter que criar vergonha, né Começar a jogar Tem um bug ali na chuteira do Mbappé Parecendo que ele tá sem pé Mas é porque a gente atualizou, mano Eu não acabei colocando tudo do pet Por isso as chuteiras novas estão bugadas Mais uma aí do ataque do Barcelona A bola cruzada não chega em ninguém Tá esperando Vai buscar Buscou Não deixou sair Mandou ela a De Jong De Jong por cima Cara, pelo menos tá bem melhor, né O time tá buscando Mais um ataque aí Quem sabe agora o primeiro gol aí Na nossa chegada ao Barça Cruzamento de cabeça aí Mbappé sem pé Manda pra fora Bora chegar junto aqui no ataque Olha o Gabigarra Segurou essa Foi pra finta Cavou a volta pro Barcelona O cara aos poucos vai tendo sim, mano A habilidade A gente cavou essa volta Ele tá ali parado, hein Tá pedindo pra bater Será que vão deixar a primeira falta curta, mano? Seria... Mano, seria demais, né A gente sempre bate Faltas de longe Já batemos no Sporting No Fluminense Mas ainda não é dessa vez, cara Ainda mais no Barça Que tem uns caras com muito overall Não deixaram o Gabigarra bater E de certa forma Poderia deixar, né O cara explodiu ela ali na barreira Temos escanteio O Garra vai lá pro ataque Bora ver se a gente pega um rebotezinho maroto Vai ser curta Se for, eu tô na mira, véi Pode mandar Pode mandar Ah, mandou na área Mandou Bate, rebate O Garra tá ali sozinho A sobra não era pra gente Segundo tempo aí O Mbappé A gente vai chamar ele de Mbappé Porque ele tá sem pé Olha só Ele sofreu essa falta, moleque E vão deixar quem pra cobrança? Não é o Garra de novo Mas vamos ver se capricham, hein? Aí o Cliver Na barreira O Cliver, aliás Bola explodiu no travessão, moleque Bola não entra Tá uma urucubaca daquelas Terminando a partida Daqui a pouco já chegamos nos acréscimos O Barcelona pode ter agora finalmente o seu golzinho Ganhou Mais uma no travessão E o De Jong Cabeceando Caraca, véi Mas que azar Saída do Valencia Mano Equivocada Recupera a bola Aí na jogada Pro Mbappé Sem pé Bateu na trave Outra bola Que carimba A gente tá preocupado em fazer um a zero Mas quase que tomamos Que defesaça do Garra Se liga na visão que a gente tinha da bola Ó Defendemos com a mão esquerda A mão direita, aliás Ela já tava quase passando Ó A gente conseguiu buscar, mano Defesaça do Garra E é no apagar das luzes O juizão vai deixar mais esse ataque Bola pro Mbappé Sem pé Cavadinha Sensacional Eu não sei como Já que ele não tem pé Mas ele caprichou essa, mano Ó A bola é de três dedos Lembrando que isso aqui não é bug do pet É porque eu ainda não atualizei, véi Eu tô com preguiça de atualizar Com o risco de perder o save do jogo Aí eles atualizaram as chuteiras Acontece que se não atualizar o pet junto As chuteiras ficam transparentes Vamos dizer assim E era realmente a última jogada O Mbappé decidiu, moleque A primeira vitória e o primeiro gol do nosso time aí com o Garra no gol Gabigarra poupado contra a Real Sociedad A gente acabou empatando, hein, cara Estamos a três pontos do surpreendente Granada na liderança do Espanhol E aí, mano, ele foi poupado justamente que estamos indo pra segunda rodada contra o Arsenal O jogo é no Camp Nou Mas é a Liga dos Campeões danadinha Nosso time tá criando muitas chances Só que não tá fazendo, né A gente só fez um gol até agora Vamos ver se hoje os caras capricham aí nas finalizações E que moral deram pro Daronco, hein Apitando um jogo de Liga dos Campeões Tem o Arsenal começando ali na batida Sensacional, Gabigarra! Mas o Saka não tava impedido no rebote Empurrou a danada pra rede Arsenal 1 a 0 Mais um erro ali de marcação da nossa defesa, ó Principalmente o Araújo Ele não acompanhou Vou chamar ele de Araújo mesmo O Ronald Araújo, uruguaio, tá de brincadeira com a gente, véi Olha só, ele deu uma paradinha Nessa paradinha o Saka já chegou à frente e mandou na rede Mas o Barcelona vem pro ataque Vem no capricho ali do Claudinho, hein Claudinho, De Jong, De Jong, hein Mbappé, bateu! Ele também tá gostando perder gol, hein Tá adorando, né, Mbappé sem pé Olha aí, olha aí o cabelo azulzinho Meteu 2 a 0 Eita, eita Moisés Mendes Nunca ouvi falar, mas ele chegou ali e meteu 2 a 0 Olha só, bola lançada Na tranquilidade abatida Dava pra gente ter defendido, cara O início aí não tá tão bom assim como a gente iniciou em outro timezão Estávamos posicionados ali É verdade, né? Mas... Ah, dava, cara Dava pra ter pego Recuperam de novo Saem jogando Agora com qualidade Bola era no saca Pode acabar, Juizão Termina esse primeiro tempo, cara Olha o Partey Toma as Partey Tocou Garra, segura no meio Início difícil aqui no Barcelona Maluco tentou mandar ela direta Surpreender a gente ali, ó Juizão, mano Pode acabar esse jogo, Juizão Pode acabar Do jeito que o time tá hoje Vaca tá indo pro Brejo, mano Segunda derrota nos dois jogos iniciais da Liga dos Campeões A gente já tá muito ameaçado de não classificar Gabriel Martinelli faz o terceiro E essa realmente não tinha o que a gente fazer, ó Eles vieram de lançamento nas costas do Araújo E também do nosso outro zagueiro O Juizão tá de sacanagem Vai deixar o Arsenal vir de novo Pode ser o quarto gol E saldo de gols pode decidir alguma chance Nossa aí na Liga dos Campeões Barcelona tenta tirar de qualquer maneira E olha que o jogo é no Camp Nou Só dá Gunners Vem de novo o Arsenal Gabriel Martinelli indo pra lá, pra cá Tenta alguma coisa Pensa, volta, jogada com o Pérez Manda de letra pro Zinchenko Aí o Ucraniano Cruzamento passou da defesa Já tô aqui, manda aqui Bica não, véi Fim de papo Pelo amor de Deus, véi Pelo amor de Deus Será que a gente fez errado de não ter ido pro Real Madrid? O Barça já tá no Mundial, né? Tava na Champions O Real não tava disputando nada Quando mandaram proposta Agora vamos dar uma conferida como tá a nossa situação O Lille bateu o Genki por 3x1 Então já tão com 6 pontos Pelo menos o Arsenal e o Genki tão segurados ali, né? A gente tá 3 deles Porém, ó, 4 negativos de saldo Grupo H tem o Arsenal Tem o United Também o Bayern de Munique de Fortes No grupo A O poderosíssimo Milan, né? Campeão de tantos anos PSG e City no grupo B No grupo C, Real Madrid É, eles conseguiram voltar pra Champions E também o Borussia Dortmund No grupo D, o Basel, o Ajax É, não tem grandes times ali Inter de Milão tá no grupo E No grupo F também não tem grandes times Mas tá o Sport, né? Onde a gente defendeu as cores ali E honrou a camisa verde dos caras É o seguinte Vamos dar uma respirada Ver se o time vai começar a desandar A não errar gol O que acontece Diferente dos outros times que a gente jogou Os caras não criavam Aqui o Barcelona cria a todo instante Só que tão perdendo muitos gols Principalmente com o Mbappé Sem pé Vamos ver se no próximo episódio Essa parada resolve Tamo junto E até lá, molecada Tchau 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 Tchau